Olá amigos do canal, Júlio Costa Pé na Estrada, tudo certinho com vocês, pessoal, tudo belezinha? É gente, eu vim trazer mais algumas informações do mundo dos transportes, mas antes eu queria pedir perdão pela minha voz, estou um pouco rouco devido a viagem que nós tivemos na Bahia, peguei uma gripe e fiquei um pouco rouco, então vocês não reparam não, tá? E vamos às informações de hoje, beleza? Pois bem, pessoal, nesse dia que estivemos ausentes, nós tivemos várias renovações de frota e eu vou estar trazendo atualizado para vocês. Não sei se será possível fazer em um vídeo só, mas vamos tentar aqui que eu acho que vai ter outro vídeo falando sobre as renovações. Beleza, pessoal? A primeira informação, gente, é sobre o novo Marco Polo Sênior 2018, né, que a Marco Polo está lançando. E a empresa que está recebendo é a Egan Turismo, que está recebendo o primeiro Marco Polo Sênior, é um chassis LO 916 B, né? Mercedes-Benz. Olha que novidade, pessoal. E é um novo carro, né? É o novo Sênior 2018. Vamos para a próxima informação do canal. A próxima renovação, gente, que nós temos conhecimento aqui, é que dentre alguns dias, a aviação para a Ibuna, ela irá receber em breve dois campeões invictos HD sobre o chassis Mercedes-Benz O500 RSD Blue Tec 5. Olha que novidade, pessoal. E vocês estão vendo as imagens aí, né, quando eu estou falando que o carro está sendo produzido lá na fábrica da Comil, lá em Erechim, em Santa Catarina. Beleza, pessoal? E vamos para outra informação, né? Outra informação também, gente, relacionado a Comil, é sobre a Spazano e Turismo da cidade de Erechim do Rio Grande do Sul, né? O qual fica também a fábrica da Marco Polo, da, perdão, da Comil, né? Que ela está adquirindo, pessoal, um campeão em Vigos DD B8x2 sobre o chassis K440 Euro 5. Olha que novidade, né? A empresa está adquirindo bastantes carros, né, por esses dias aí, né? Dá uma olhada nas imagens aí, pessoal. Outra renovação também, pessoal, da Comil, é sobre a empresa de turismo Tomaz, de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. A Tomaz Turismo é adquirir um campeão em Vigos DD 14 metros sobre o chassis K400 6x2. Olha aí, pessoal, que novidade, né, importante aí do canal que nós estamos trazendo para vocês. É, bastante chassis aí da Comil que está sendo entregue, né? Dá uma olhada aí também nas fotos e daqui a pouco eu volto. E aí E aí E aí Outra renovação, pessoal, da É, da Comil é sobre a transportadora natal da cidade de Mogi das Cruzes no interior de São Paulo, né? Que ela está recebendo um comil campeão em Vigos HD sobre o chassis K360 6x2. Olha aí, pessoal, que informação, né? Importante também. E tem bastante fotos, né? Dá uma olhada aí nas fotos aí do... dos carros aí, né? Que os carros bonitos, a entrega, né? Como é que os carros ficam aí. Dá uma olhada aí nas fotos, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Também, né, há dias atrás foram entregues 10 novos Versace de Gold, a Nossa Senhora da Vitória, transportes do estado de Sergipe, né? Os carros estão vindo sobre o chassis Mercedes-Benz OF1722, né? Ao que parece, né, eu não tenho certeza se é OF1722, né? Mas eu sei que são motores dianteiros, né? Olha que grande aquisição da empresa, né? Mais 10 comilhos aí sendo entregues, né? Versace de Gold para a empresa Nossa Senhora da Vitória, do Sergipe, né? E vamos que vamos, pessoal, porque as informações estão chegando a cada momento aqui no canal. Outra novidade importante que eu tenho para trazer para vocês, que agora é sobre a Marco Polo, né? A Terra Dourada Transportes adquiriu um Marco Polo Paradiso 1800 DD. A empresa está sitiada no estado do Rio Grande do Norte. O carro, pessoal, está vindo equipado com chassis K400 6x2 e o carro está vindo com capacidade para 60 passageiros, 48 em cima, né? E 12 embaixo no leito. O carro vem com sistemas de multiplex, porta-copos, porta-revistas e ar-condicionado. E bebedouro nos dois pisos, no superior e no térreo, né? Olha que grande novidade aí da empresa, né? E tem um vídeo aí também, né? Que vocês podem estar vendo aí a chegada do carro na empresa. Dá uma olhada aí, pessoal. Eita, chegando de Caxias. Doblo deck. Outra novidade também, que é da Comil, pessoal, é sobre a empresa Monte Alegre, né? De Piracicaba. A Monte Alegre, ela está adquirindo um campeão Invictus DD, sobre o chassis Scania K4 360 e B6x2, né? Olha aí que grande novidade, né? Para a empresa aí, né? Que ela é lá de Piracicaba, né? Dá uma olhada nas fotos aí, pessoal, também. Dá uma olhada nas fotos aí, pessoal. É, pessoal, é uma novidade aí também, que é a respeito da Sampaio, né? Que recentemente eu publiquei falando sobre a Vilela Design, que é a responsável por estar trazendo os temas aí da Sampaio, da Ultio, né? E agora ela está trazendo dois temas, né? A primeira é sobre os azulejos, né? Que é um carro muito bonito, né? Tons azuis, né? E o outro tema também, que é da empresa aí Sampaio, é a respeito das abelhas, né? E tem até um vídeo também, pessoal, para vocês verem o carro em operação. Dá uma olhada nas fotos aí, né? Do carro abelha e também que ele foi filmado aí na estrada já rodando, né? Olha que novidade importante, né? Dá uma olhada no vídeo aí, pessoal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu quero indicar alguns canais parceiros. O primeiro canal é sobre o Rotas de Ônibus. Um parceiro que está começando agora. Ele traz também bastante informações do mundo dos ônibus. Outro canal muito bom também, pessoal. É o canal Alberico Paixão por Ônibus. É um canal muito bom também. Que traz informações aí da rodagem dos ônibus. É um canal muito bom. Eu recomendo também, pessoal. Outro canal também, gente. É do nosso parceiro Rafael Viana. Bolsólogo de Bauru. O nosso humano aí. Um canal muito bom. O rapaz abriu agora também. Vamos dar uma forcinha para o nosso amigo. Eu vou estar trazendo também outros canais. Que estamos fazendo parceria. Para divulgar para todos vocês. Beleza, pessoal? Eu vou indo nessa. Mas antes, um recado bem rápido para vocês. Beleza? E antes de encerrar o vídeo, pessoal. Uma notícia bem rápida para vocês. Abaixo aí na descrição estará o link das minhas redes sociais. E estará também o grupo do WhatsApp. Onde você pode entrar. Compartilhar informações com o pessoal aí. Tem pessoal, gente boa aí no grupo do WhatsApp. Você é muito bem-vindo. E onde nós estaremos tracando informações sobre ônibus, curiosidades. E assim, estaremos aprendendo um com os outros. Então, o link está abaixo do meu WhatsApp. Do grupo do WhatsApp. Nós estamos trocando informações. Divulgando informações. Trocando experiências um com os outros. É muito bom aí. A gente está interagindo aí para o conhecimento de vocês. Que gostam e são amantes do meio dos transportes. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E eu fui. Música 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 Música